Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro É com grande alegria que nós estamos no ar para levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita E nesse mês nós teremos gente nova Nós estamos aqui com a nossa companheira Jussara Cavalcante Que irá compor a equipe do nosso programa Retornando a Rosana Nunes Eu que vos falo, Lidiane Barreto e o Sérgio Lá no estúdio, nosso companheiro César Brito também conosco Então essa é a equipe do programa de hoje Nós queremos só também dar um alô às companheiras Que fizeram parte desse programa e por problemas de saúde Não estão podendo mais participar Que é a nossa esposa, Enílima de Menezes A nossa companheira, Maria Amélia Freire E também a Cleia e o Sr. Ayrton Que estão descansando Porque o ideal aqui são quatro pessoas participando do programa Também queremos lembrar Que neste mês O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Realiza dois grandes eventos Um voltado para os jovens Que é a Comerje Com fraternização de mocidades espíritas Do Estado do Rio de Janeiro E o ENEF Que é o Encontro da Família Espírita Os jovens já se inscreveram Porque tem um prazo para inscrição Portanto, os jovens que irão a Comerje Foram aqueles que se inscreveram Com antecedência Mas o ENEF As pessoas poderão ir No dia Sem necessário a inscrição Nós pedimos sempre que o grupo maior se inscreva Para a gente ter uma ideia de número Mas Quem não se inscreveu poderá ir também E uma outra coisa Não é necessário assim Que a pessoa que vai o primeiro dia Vá aos outros Às vezes a pessoa não pode Por algum motivo Só pode ir um dia Então É bastante flexível O ENEF E esse ano será no Centro Espírita União Kardecista Na rua Eliseu de Alvarenca 434 Bairro de Olinda Lá em Nilópolis O tema também É bastante atrativo Porque é Floresce o Evangelho Setuqueno A programação Ela é bastante Ativa Com dinâmica de grupo Tem O coral Que sempre se apresenta Cantando algumas músicas Então é sempre um programa Assim Muito gostoso Quem puder ir Repetindo o endereço Centro Espírita União Kardecista Rua Eliseu de Alvarenca 474 Em Olinda Queridos irmãos Vamos à leitura Da nossa página Inicial A mensagem Ela está contida No livro A Lei Mosaica Do livro Aliás Do livro Emmanuel O nome O título é A Lei Mosaica A Lei Mosaica Foi a precursora direta Do Evangelho De Jesus O protegido De Termutis Depois de se beneficiar Com a cultura Que o Egito Lhe podia prodigalizar Foi inspirado A reunir Todos os elementos Úteis A sua grandiosa missão Vulgarizando O monoteísmo E estabelecendo O decálogo Sobre a inspiração divina Cujas determinações São até hoje A edificação basilar Da religião Da justiça E do direito Se bem que As doutrinas antigas Já tivessem Arraigado A crença De Deus único Sendo o politeísmo Apenas uma questão Simbológica Apta a satisfazer A mentalidade geral A legislação De Moisés Está cheia De lendas E de crueldades Compatíveis Com a época Mas Escoimada De todos os comentários Fabulosos A seu respeito A sua figura É De fato A de um homem Extraordinário Revestido Dos mais elevados Poderes espirituais Foi o primeiro A tornar acessíveis As massas populares Os ensinamentos Somente conseguidos A custa de longa E penosa iniciação Com a síntese Luminosa De grandes verdades E assim Jesus Divino e amorável Mestre Estamos iniciando Este programa Agradecendo De primeiramente A oportunidade De aqui estarmos Reunidos em teu nome Que você possa Também abençoar Todos os trabalhadores Desta emissora Desde a diretoria Até Os funcionários De apoio Senhor Os programadores Aqueles que são Voluntários Que a tua paz Posso envolver A todos Envolvendo Nosso país E todo o planeta Hoje E sempre O estudo Do Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 1 Não vim destruir A lei Não penseis Que eu tenha Vindo destruir A lei Ou os profetas Não os vim Não os vim Destruir Mas cumpri-los Porquanto Em verdade Vos digo Que o céu E a terra Não passarão Sem que Tudo O que se acha Na lei Esteja perfeitamente Cumprido Enquanto reste Um único Iota E um único ponto Mateus Capítulo 5 Versículo 17 E 18 E o título Moisés Na lei mosaica Há duas partes Distintas A lei de Deus Promulgada No monte Sinai E a lei civil Ou disciplinar Decretada Por Moisés Uma é invariável A outra Apropriada Os costumes E ao caráter Do povo Se modifica Com o tempo A lei de Deus Está formulada Nos dez Mandamentos Seguintes Primeiro Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei Do Egito Da casa Da servidão Não tereis Diante de mim Outros deuses Estrangeiros Não fareis Imagem Esculpida Nem figura Alguma Do que está Em cima Do céu Nem embaixo Da terra Nem do que quer Que esteja Nas águas Sob a terra Não os adorareis E não lhes prestareis Culto soberano Segundo Não pronunciareis Em vão O nome do Senhor Vosso Deus Terceiro Lembrai-vos De santificar O dia do sábado Quarto Honrai A vosso pai E a vossa mãe Afim de viver Des longo tempo Na terra Que o Senhor Vosso Deus Vos dará Quinto Não mateis Sexto Não cometais Adultério Sétimo Não roubeis Oitavo Não presteis Testemunho falso Contra o vosso próximo Nono Não desejeis A mulher Do vosso próximo E décimo Não cobiceis A casa Do vosso próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu asno Nem qualquer Das coisas Que lhe pertençam É de todos os tempos E de todos os países Essa lei E tem por isso E tem por isso mesmo Caráter divino Todas as outras São leis As outras São leis Que Moisés decretou Obrigado Que se via Conter Pelo temor Um povo De seu natural Turbulento E indisciplinado No qual Tinha ele De combater Arraigados abusos E preconceitos Adcoridos Durante a escravidão Do Egito Para imprimir Autoridade As suas leis Houve de lhes Atribuir Origem divina Conforme o fizeram Todos os legisladores Dos povos primitivos A autoridade do homem Precisava apoiar-se Na autoridade De Deus Mas só a ideia De um Deus Terrível Podia impressionar Criaturas Ignorantes Nas quais Ainda pouco Desenvolvidos Se encontravam O senso moral E o sentimento De uma justiça Reta É evidente Que aquele Que incluíra Entre os seus Mandamentos Este Não matareis Não causareis Dano ao vosso Próximo Não poderia Contradizer-se Fazendo da Exterminação Um dever As leis Moisaicas Propriamente ditas Revestiam Pois um caráter Essencialmente Transitório Nós queremos Lembrar Que Quando Allan Kardec Colocou Esse primeiro Capítulo Ele estava Falando Das chamadas Três Revelações Que segundo A orientação Recebida Pelos Espíritos Superiores Foram Representadas A primeira Revelação Pela figura De Moisés A segunda Pela figura De Jesus Como Cristo E a terceira O Espiritismo Que foram As vozes Dos céus E Uma coisa É importante A gente lembrar Logo do início Que Jesus Ele Deixou bem Claro Quando esteve Com a sua missão Aqui na terra Que não era De destruir A lei Só que Como Jesus Veio Tratar Das coisas Do Espírito E não Da matéria Apesar De ter curado Muitas Muitas Pessoas A missão De Jesus Foi totalmente Espiritual Então A lei Que Jesus Não veio Mudar E sim Dar cumprimento Foi a lei Estabelecida No Monte Sinai Que a Jussara Leu Chamada Dos Dez Mandamentos Quando a gente Consulta a Bíblia A gente vai ver Que existe Parte da Bíblia Que trata Das leis Instituídas Por Moisés Porque Moisés Foi Um excelente Médium Que recebeu Mediunicamente Os Dez Mandamentos Mas Um chefe De um povo Que como diz Aqui o texto Um povo rebelde Era preciso Mão de ferro Então Moisés Estabeleceu Leis Algumas severas Foi necessário Que ele dissesse Que essas leis Tinha Uma origem Divina Para que o povo Obedecesse Então É É importante Que a gente Faça essa distinção O que é Lei de Deus E o que é Lei dos homens É Moisés Recebeu as leis As leis divinas Que ele teve Que adaptá-las De acordo Com o intelecto Do povo Daquela época Só que assim Não era As leis De Deus Não são Para um determinado Povo Em qualquer tempo Para todos Para todos os povos Para todas as pessoas E Aquele povo Daquela época Como era um povo Ainda muito rude Sem um intelecto Assim Bem Pequeno Ele teve que adaptá-las Então ele teve que mostrar O que? Um Deus Que punia Ele teve que Ele tinha que ter Ele tinha que ter Um cunho divino Porém Ele tinha que As pessoas Não entendiam Um Deus Pai Um Deus Amoroso Um Deus De amor Que Para aquela época Era coisas assim Que ninguém tinha noção Então Realmente Moisés teve que Dar as leis De Deus Uma conotação De Que tínhamos Um pai Só que esse pai Era um pai De Que Que Punia Era um pai Que cobrava Então Quer dizer Que era aquele pai Que puxava a nossa orelha Mas de modo Assim Muito Um modo bem Contundente Né E então Ele até que criou Aquela lei Olho por olho Dente por dente Né Que as pessoas Não tinham entendimento Do perdão Do amor Né Da benevolência Então O que acontecia Eles tinham Ele tinha Os pessoas tinham Que entender Que se Com o ferro Ferisse Com o ferro Seriam feridos Então Por esse caminho Foi que Moisés Teve que modificar Suas leis Para o entendimento Do povo Daquela época E você vê que Mesmo hoje Nos dias atuais Quando a gente faz Um comparativo Né Das nossas leis Né Da nossa sociedade Depois de tanto progresso Mesmo assim Alguns rotulam O Deus Como ainda Um Deus Que castiga Através De algumas aceitações De algumas regras Impostas pelo homem Mas mesmo assim Você olha a dificuldade Né De nós cumprirmos Ou tentarmos cumprir Um pouquinho Daquele ensinamento moral Que é a base de tudo Né Para aquele povo Naquela época Tinha que ser Bem punitivo Mas Bem dividido Né Eram as leis morais E a lei Que deveriam assegurar Digamos assim O progresso Daquele povo Daquela humanidade Mas quando a gente compara Com o que acontece hoje Você vê que a dificuldade Mas ainda é muito grande Ainda existe muita dificuldade E hoje estamos falando Um pai bondoso As leis são para todos Infinita Até o último Iota Onde tiver Alguém Esse é o caminho É um pai Generoso Bondoso Então Comparando com a situação de hoje Você vê que É uma dificuldade César Você falou Aquele povo Aquele povo Éramos nós Éramos nós Para aquele povo Na época Para nós Ver como nós Apogredimos E assim Kardec coloca assim As leis moisaicas Propriamente ditas Revestiam Pois um caráter Essencialmente transitório Né E parece que é transitório E ainda se repete Né Porque a gente ainda tem aquela Necessidade do olho por olho A gente está no caminho De evolução Né Mas assim É ter o cuidado Da gente Tentar colocar As leis divinas Em prática Né Na nossa vida Internalizar É Pois é Praticar Buscar Mas a gente está Engateando Né Fomos aquele povo Nós estamos hoje aqui de volta E ainda engateando Como a Jussara falou Aquele povo que somos nós É Ainda continuamos assim Na nossa rebeldia A nossa dificuldade De entendimento Né E a gente E assim Logo depois veio Jesus Nos trazer No ensinamento de amor E assim Uns dizem que aprendeu Outros nem tanto Mas a gente ainda continua Naquelas dúvidas Nas nossas dificuldades Né E continuamos aí Com nossa rebeldia A gente É Temos o conhecimento Mas ainda não conseguimos Colocar em prática Exato E é importante Porque Moisés Ele foi responsável Pelo primeiro código moral Voltado para toda a humanidade Não só para o povo judeu Porque Porque Outros Antecederam Nós tivemos Né Vários Mensageiros De Deus Que vieram à terra Ajudar o progresso Né Mas Mesmo aqueles que vieram Após Moisés A mensagem dele Era circunscrita A um determinado povo Determinada época Confúcio Laodice O próprio Sócrates Né Então Mas Quando Kardec Fez essa divisão De revelações Né É porque Qual a importância De Moisés É Primeiro Consolidar A ideia De Deus Único E segundo Instituir O primeiro Código Moral Voltado Para A humanidade É E aqui No Evangelho Fala Que As leis Mosaicas E as leis De Deus Né A importância Dessas leis Porque todos os Legisladores que vieram Depois de Moisés Até Jesus Seguiram o mesmo caminho Né Tiveram o mesmo olhar Fizeram as mesmas As mesmas aplicações Das leis Né Que do tempo de Moisés Então é Que É É É O progresso Né O caminho do progresso Né Que vai caminhando A passos curtos Mas vão caminhando Cada um Né Sempre Os que vieram Após Moisés Cada um Trouxeram uma evolução Mas sempre Seguindo As leis De Moisés Isso é importante Lembrar Que a figura De Moisés Foi tão importante Que Quando Jesus Sobe ao monte Tabor Né Naquele fenômeno Chamado de Transfiguração Um dos espíritos Que se manifesta Foi Moisés Então a gente vê A importância De Moisés Nesse contexto Né De É Impulsionar A humanidade Para a frente Através Né Da moralização Tudo que ele trouxe Né Tudo De uma forma Ou de outra Tudo que ele trouxe Né A importância Que teve Para todos nós Hoje Né Porque Ele trouxe Teve que modificar As leis De acordo Com as pessoas Daquela época Que éramos nós Que estávamos lá Né Ele trouxe Só que assim As coisas foram evoluindo Cada um Veio trazendo A seu modo Uma Modificando as leis Com o tempo Né Que as leis As leis Dos homens Sempre são modificadas As de Deus Não As de Deus São imutáveis Mas as dos homens Sempre Né São modificadas E nós Continuamos aqui Ainda Modificando As leis E tentando Um Ensinamento Buscando O ensinamento Com certeza Um dia A gente vai chegar lá Se Deus quiser Nós Vamos Então passar Para a última Parte do nosso programa Mas nós Precisamos De explicar Que de modo geral A gente lê Poesias Que foram Escreitas Ou por espíritas Enquanto Encarnados Ou por espíritos Através De psicografia Mas Como música A poesia Também Ela é uma arte Então Por exemplo Até alguns Compositores Espíritas Sempre Ressaltam isso Não existe Música Espírita Música Não Espírita Existe música Feita por espíritas Ou não espírita Existe poesia De espíritas E não espíritas Mas Algumas De não espíritas São extremamente Moralistas Tem uma mensagem Profunda Um grande Ensinamento E o autor Da poesia Que nós vamos ler Ele é um desses Poetas Em que O que ele compõe É para Sacudir um pouco Essa turma Que desde lá De Moisés Já está Bem Brutecida Indiferente Essa poesia Essa poesia de hoje É intitulada Respeito Que é do livro Poesia com Rapadura O autor Braulio Bessa Ela nos diz assim Respeite mais Julgue menos Perdoe mais Condene menos Abrace mais Empurre menos Fale mais Faça mais Fale menos E se o assunto For religião Seja razão Seja sua razão Mas também Seja coração Aliás Seja plural Seja corações De todas as crenças De todas as cores De todas as fés De todos os povos Os povos De todas as nações Não transforme sua fé Em uma cerca De arames cortantes Use ela Para se transformar Em alguém Melhor que antes Em alguém Melhor que ontem Se transforme Transforme alguém Afinal De que vale uma prece Se você não vai além Se você não praticar Se você não praticar o bem Pratique o bem Sem olhar a quem Sem se preocupar Com a crença De ninguém Pois acredite Deus não tem religião também Deus é o próprio bem Deixe Deus Deixe Deus Ser o Deus De cada um Deixe cada um Ter o Deus Que quiser ter Seja você E deixe o outro Ser o que ele quiser Seja menos preconceito Seja mais amor Seja amor Seja amor Seja muito amor E se assim for difícil Ser Não precisa ser perfeito Se não der para ser amor Seja pelo menos respeito Queridos irmãos Vamos então Nossa prece final Vamos unir nossos pensamentos Agradecendo a Deus Nosso Pai Jesus Cristo Nosso Mestre Nosso Guia Pela oportunidade Que nós temos De estudar Esse Evangelho maravilhoso Que tenhamos A capacidade De Claro que Mesmo Com a nossa lentidão De aprendizado Possamos assimilar A cada dia Todos os ensinamentos E que possamos praticar Efetivamente Colocar em prática Iniciando pela nossa casa Iniciando pela nossa mente Que é a nossa Primeira casa Te agradecemos Para essa rádio A rádio Rio de Janeiro A rádio da Fraternidade Que possamos também Estar atentos Para que Através de Doações Através de associados Possamos contribuir Para manter Essa rádio Que tanto nos ajuda E propaga Essa Essa Espiritualidade divina Que estejamos atentos A todas as nossas necessidades Abençoe Deus Nossos amigos Dos nossos parentes Todos aqueles que tiveram A oportunidade de estar juntos Nesse Nesse nosso bate-papo Nesse nosso estudo E que te agradecemos Senhor Que ficamos com a sua paz Hoje e sempre Senhor Que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Nesse mesmo horário No E No 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 Tchau, tchau.